Mas tem flecha, meu Deus, do que tem flecha? Amém. 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 Perguntaram, por acaso, por assentos ao seu pai, que não me queria que ele se chamasse o menino. Ele pediu uma tábua a escrever. João é seu nome. Todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu e ele começou a louvar a Deus. Bendito ao Senhor, Deus de Israel, que visitou e resgatou seu povo, ressuscitou-os de um poderoso salvador. Na casa de David, seu cego, com uma bem-mejante amiciada ao seu santo profeta, para nos guardar nossos inimigos e todos aqueles que nos odeiam. Amém. 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 e apareceu em sonho do anjo do Senhor. Não tem, Maria André, não tem, Maria, tua esposa, que age aqui dela em Espírito Santo. Dará o nome de Jesus, salvará o teu povo e os teus pecados. Ao acordar, sem demora, José fez como o anjo do Senhor e havia matado. Levou Maria para sua casa, sendo isso um arco público de cerimônia de casamento. Eu estou sempre, não pequeno, grafico e nada mais, e o meu caminho é que descobriu que eu passei mais do meu filho. Reste-me aqui, Padre Simílio, que eu queria sobre José, sem exclusão e nada mais. Naqueles dias, o imperador César Augusto decretou que todos deveriam retornar à cidade em que nasceram, a fim de se registrarem. Portanto, José viaja com sua esposa grátis a Belém, sua cidade natal. Obrigada. O que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?